E fala galera, beleza? Fire Stick TV Lite, comece o streaming da Amazon, esse daqui é meu aparelho que eu comprei, vem o controle e o Stick TV da Amazon, vem aqui as configurações do que vem incluso, tá? O Amazon TV Stick Lite, controle remoto por voz, Alexa, segunda geração, vem duas pilhas, adaptador de energia, cabo USB, extensor HDMI. Os requisitos é ter internet e uma TV com entrada HDMI. Aqui vem as especificações e aqui como a gente pode usar. Alexa, procure por comédias. Vou fazer agora aqui um box. Eu comprei esse Stick TV porque eu achei ele bem compacto e você pode também levar para qualquer lugar que você queira. Simples, né? Controle remoto, Netflix, Prime Video, Disney Plus e Amazon Music. Conector USB, micro USB para ligar, energia. O extensor HDMI, caso sua TV, a entrada fique atrás, você coloca para ficar assim, ó, preso ou na lateral. Isso daí você vai usar da maneira que você quiser, né? Lembrando a você, deixa like no vídeo, é importante para que eu possa trazer mais um box de tecnologia. E esse daqui é um moleque, é o computadorzinho portátil que vai fazer a sua TV virar uma Smart TV. Então, se você tem uma TV que não é Smart, com esse aparelhinho aqui, ela vai se transformar em Smart. Você vai conseguir assistir filmes, séries, tranquilamente, direto da sua TV. manual de instruções, olá, como instalar na TV, fazer a conexão. É muito simples e é muito fácil. Aqui está explicando o passo a passo da instalação. É muito bonitinho o detalhe da caixa da Amazon. Então, o conector, está melhor que o iPhone, hein? As pilhas, duas pilhas, Amazon Basics. Vou colocar atrás da minha TV, o meu Fire Stick da Amazon. E esse daqui é o conector de energia, de luz. É necessário para que funcione, tá? Conexão, muito simples, fácil, muito portátil. Olha como que ela fica na lateral da TV. Vou botar agora o Memo, português. Esses daqui, são os aplicativos que eu posso escolher para personalizar. Vou apertar agora aqui, ó, para continuar. Play e Pause. Controle dos pais, você pode ativar. Se tiver criança em casa, entendi. É Bluetooth a conexão, então é muito bom. É bem rápido o controle com o produto. Tem 1 GB de memória de RAM e 8 GB de memória interna. O seu Amazon Fire Stick TV, o Lite, o 4K e o normal também. A mesma coisa, tá? Vou clicar aqui no Red Bull. YouTube. YouTube. Vou abrir o YouTube. Apertando aqui o botão, ó. Vou baixar o YouTube. Tá em fila. Achei bem interessante. Se você não tem uma Smart TV, ou se sua Smart TV, ela é aquelas antigas que já não atualiza nem a Netflix, vale a pena você estar dando um upgrade na sua TV, muito mesmo. Estou aqui fazendo o download dos aplicativos. Já já vou trazer um novo vídeo no canal, falando tudo sobre a Fire TV Stick da Amazon, se vale a pena. Vou também fazer conexão do meu smartphone para a tela da TV. Então, vale a pena você se inscrever no canal, porque já vou trazer vídeo para você falando todos os detalhes. Esse filme de terror aqui, ó, tá super em alta. Já vou ficar chocado assistindo. E é isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo maratona aqui no canal. Vem ser membro do canal. Me ajuda aí. Tchau, tchau. E valeu. Tchau, tchau.